Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha? Vamos lá! Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Palma, palma, mão com mão Agora um abraço de coração Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Palma, palma, mão com mão Agora um abraço de coração Boa tarde, Tia Carol! Boa tarde, Tia Laura! Tia Carol, o que nós vamos ter hoje na nossa aulinha? Vamos ver! Está recheada de coisas boas! Ai, que delícia! Que gostoso! Então, primeiro, nós vamos fazer a organização E a nossa roda de conversa, a chamadinha Quem será que vai estar chamadinha hoje, hein? Da Tia Laura ou da Tia Carol? Vamos ver! Vamos ver! Próximo, nós vamos fazer também o nosso projeto Né? O projeto do? Dos brinquedos e brincadeiras! Muito bem, e depois nós temos hoje também o líder em mim Que tem uma historinha, né? Muito linda a história do líder em mim hoje É! Depois o brinquedo! Tia Carol, temos também a hora da experiência Hum, eu adoro a experiência! E a nossa hora de dançar! Eee, muito bem! Que gostoso! Vamos começar a nossa chamadinha, Tia Carol? Vamos! De quem que é a chamadinha? Da Tia Carol! Muito bem! E olha só o que tem aqui! São vários peixinhos coloridos! Amoroso! Uau! A Tia Carol vai pescar aqui! Quem será que eu vou pescar primeiro? Vamos ver! Hum, que letrinha será que a Tia Carol vai pescar? Que letrinha! Olha lá! Peguei! Um peixinho marrom! E é a letrinha O! O O é uma letra que faz parte do ABC Otávio, como eu gosto de você! Muito bem! Vamos lá! Tem mais! Uau! Peguei a letra L! Mas já que nós estamos vendo sobre o peixinho, vamos cantar a música do peixinho? Verdade, Tia Carol! Vamos lá! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Leonardo do fundo do mar! Muito bem! Tem mais, Tia Carol? Tem mais! Ai, meu Deus! Será que esse peixe vai comer a minhoquinha? Ah! Pegou! Pegou! Ah! Pegou! Outro L! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a minhoquinha do fundo do mar! Tem mais, Tia Carol? Tem mais, Tia Carol? E também começa com a letra L! E também começa com a letra L! A letra L, Tia Carol! Trinta e um, vamos contar se é trinta e um? Batendo palmas? Vamos! Então vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um! Muito bem! Muito bem! Mas é dia trinta e um de qual mês? Hum... De? Julho! Está terminando o mês de julho! De qual ano, Tia Carol? De dois mil e vinte, sexta-feira! Muito bem! Porque ontem foi quinta-feira, hoje é sexta-feira. Vamos contar os dias da semana? Só para falar os dias da semana? Vamos! Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta! E como está o tempo hoje? Vamos olhar pela janelinha? Vamos! Vamos! Como é que está o tempo aí? E está? Sol! 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 Meu amigo sol! Vem brilhar em mim! Sol! Sol! Meu amigo sol! Vem brilhar em mim! Muito bem! Tia Carol, sabe qual letra nós temos hoje? Qual? A letra T! Qual? E o que começa com a letra T? Eu acho que começa... Tatu! Tatu! Tapete! Televisão! Telhado! Telhado! E tem um aí pertinho de você! Um lixinho! Como será que chama? É esse! É uma tartaruga! Vamos cantar a musiquinha da tartaruga, Tia Carol? Vamos! Vamos! Então vamos! A tartaruga foi na festa, a viola do urugu, do urugu, o urugu voou bem alto, e a tartaruga foi pro Beleleu. E a tartaruga ficou quebradinha, sendo um doce de cocardinha, e a tartaruga ficou quebradinha, parecendo um doce de cocardinha. De novo! Tartaruga foi na festa Na viola do urubu, do urubu O urubu voou tão alto Que a tartaruga foi pro beleléu E a tartaruga ficou quebradinha Parecendo um doce de cocadinha E a tartaruga ficou quebradinha Parecendo um doce de cocadinha Muito bem! Tia Carol, mas agora nós temos uma surpresa também Como o nosso projeto é de bolinhas de sabão Nós vamos brincar de bolinhas de sabão! Vamos lá, turminha? Vamos! Turminha, para fazer bolinhas de sabão Vocês vão precisar da ajuda da mamãe Peça pra ela pegar um copinho Detergente e um pouquinho de água E misturar E um caludinho, né? Pra assoprar Olha só que legal! Mas podemos também comprar, né Tia Carol? Sim, porque daí já vem prontinho, né? Mas também pode fazer em casa Porque é facinho! E agora vamos brincar, Tia Laura? Quem começa? Eu ou você? Você, Tia Carol! Então tá bom! E você vai contar as bolinhas Quantas que eu vou fazer Pra depois a gente ver quem vai ganhar Combinado! Pode ser! Vamos lá! Me ajuda em casa, hein, turminha? Aqui você fez duas, Tia Carol! Uma, duas! De novo! Então é quatro, né Tia Carol? É, dois com mais dois, quatro! Não conseguiu dessa vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Ela conseguiu seis dessa vez, turminha! Mais uma vez E depois sou eu que vou soprar Pra você contar, Tia Carol! Uma! Agora eu vou soprar E você vai contar Tudo bem, Tia Carol? Nossa! Uma, duas, três, quatro Porque tem um que ficou duas juntas Então foi quatro Mais uma vez! O vento não deixou dessa vez Cinco então Cinco, mais um Você foi três vezes Agora mais uma vez, Tia Laura Olha, Tia Carol! Seis, sete, oito, nove! Ah, eu acho que você ganhou Eu ganhei! Agora tem um desafio pra nós Quero ver Qual de nós duas Vamos conseguir fazer a bolinha Ir mais alto, Tia Carol Mais alto! Vamos ver? A Tia Laura Vamos fazer juntas! Junta! Vamos fazer juntas! De verdade! Melhor da Tia Carol Olha a Tia Carol Olha a Tia Carol Olha a Tia Carol Vou contar da Tia Três Me ajudem aí, turminha! Um, dois, três! E aí! A Tia Laura não conseguiu! Mais uma vez! De novo! Um, dois, três! E aí! A Tia Carol ganhou! E aí! Porque a Tia Laura Eu nem consegui fazer Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Uma bolinha bem grande A maior bolinha! Então vai! Pode ser juntas! Vamos! Ai meu Deus! Que divertido, Tom! Adorando! E vocês aí? Adoro brincar de bolinha de sabão! Vamos lá! Vamos lá, Tia Carol Um, dois, três! A sua foi a maior! Eu ganhei! Olha o tamanho dessa! De novo! De novo! Mais uma vez! Mais uma vez! Nossa! Que divertido, hein Tia Carol? É muito divertido Brincar de bolinha de sabão! Um, dois, três! Olha aqui! Não, é minha! Ah! Sacar de novo! Sacar de novo! Sabe o que eu estava observando? As bolinhas de sabão Elas formam as cores do arco-íris! Quando o sol bate nelas Elas formam as cores do arco-íris! Quer ver? Olha aqui! Eu vou tirar bem pro sol pra você ver! De novo! De novo! Ah! É o vento! Tá ventando aqui, turminha! Ó! Olha lá! Eu tô vendo azul e rosa! Muito divertido, né Tia Carol? É mesmo! Mais uma vez, Tia Carol! Ah! Vamos lá! Ó! Mais uma vez! Olha! Eu ouvi até verde agora! Sabe o que eu observei também? Tem bolinhas grandes! Tem bolinhas pequenas! Não é verdade? Quer ver? Eu posso fazer uma bem grande! Quer ver? Não vai! Ó! Uma maior e uma menor! É! Que legal! Tenta fazer pra você ver, Tia Carol! Se você consegue fazer uma grande e uma pequena! Ó lá! Tá vendo? Olha lá! Uma grande e uma pequena! Uma pequena! Que legal! Muito bem, turminha! Nós adoramos brincar de bolinha de satão! E eu sei que vocês também vão gostar muito! Brinquem aí! Tá bom? Divirtam-se! Beijo! Tchau! Vou fazer pertinho pra vocês verem! Tchau! Tchau!